Olha, semana ainda começando gelada aqui na nossa região, pelo menos nas primeiras horas dessa segunda-feira. Agora já esquentou um pouquinho, mas vamos saber como é que deve ser mais uma semana com feriado, né Cláudia? Boa tarde pra você. Boa tarde, Ju, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Agora à tarde o tempo tá mais aberto aí, né? Mais aberto, o sol vai ajudando, né? A levar as temperaturas, mas de manhã a gente sofreu hoje. Tava frio, hein? Tava bem frio, tá? Agora à tarde esquenta, gente, mas não é aquele calorão ainda, não? Olha só, imagens ao feriado ainda promete ser de temperaturas baixas. Tá certo, a gente vai atualizando até na quinta pro pessoal se organizar agora, o tempo também tá mais seco, né? Dá pra sentir, né? No nariz, na garganta, tá pegando bastante, tá? No fim de semana a umidade ficou abaixo do recomendado em várias cidades aqui da nossa região. Pra hoje é a mesma situação e isso acontece principalmente nas horas mais quentes do dia. Olha só como é que estão os termômetros em mais seis cidades aqui da nossa região. Descalvado, desprograma, porque tem mais duas ondas de frio previstas pra esse outono. Vai tirando o casaco do armário, coloca no congelador, igual a Cláudia trouxe aquela dica muito boa pra gente. Põe no sol, já lava o que dá pra lavar, porque vem frio por aí. Pra quem perdeu essa dica do congelador, gente, 30 minutinhos ali do casaco que você põe, já consegue eliminar os ácaros. Eles não gostam de temperaturas baixas e aí você consegue utilizar sem ficar com aquela coceirinha no nariz, sem ficar espirrando muito. É uma dica boa, faz aí em casa. Muito boa, vou fazer também. Cláudia, obrigada, viu? Obrigada, Ju. Boa semana, até amanhã. Até, tchau. Tchau, tchau.